Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Wikitech. Aqui quem fala é o Rafael Assis e eu trago para vocês hoje em primeiríssima mão um unboxing tão aguardado desse dispositivo que é o Apex 2 da Fly Danger. Esse com certeza foi um dos vídeos mais requisitados aqui do canal. O pessoal quer muito saber tudo sobre esse dispositivo que promete ser o melhor gamepad do mundo. A gente vai fazer review, análise sobre ele, a utilização, vocês vão ver tudo em pequenos detalhes. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, mas gosta do MundoTec e curte o conteúdo que a gente está produzindo clica no botão inscrever-se aqui embaixo, clica também no sininho que você vai ficar recebendo as notificações de todos os vídeos que a gente vai colocar aqui para vocês. Então vamos para um unboxing desse bonitinho aqui e eu tenho certeza que vocês vão amar todos os recursos que eu encontrei e tudo aquilo que a gente tem de potencial nesse único dispositivo. Vamos lá? E aí E aí Então pessoal, vamos aqui para o unboxing desse produto que com certeza é um dos mais aguardados por vocês, que é o nosso Apex 2. Ele que foi considerado um dos melhores gamepads do mundo e a gente tem aí ótimas recomendações de todo mundo que já comprou esse gamepad sobre utilização, sobre durabilidade. A gente vai estar vendo esses detalhes todos aqui na nossa análise e na nossa resenha sobre esse produto. Então pessoal, já removendo esse plástico aqui, a gente vê uma caixa muito bem construída. Ela é relativamente pesada, tem aí uns 600 ou 800 gramas. Logo de cara a gente percebe que é um produto muito bem construído, muito bem feito. Eu sou apaixonado pelo detalhe premium que a Flydigy coloca nesses produtos que ela traz no mercado. Isso dá todo um diferencial para a marca. Aqui nós temos também alguns QR codes com certeza para nos levar aí às lojas que faz o download do aplicativo que controla todo esse dispositivo. Nós temos aí, até na parte interna, um acabamento bem bacana. Tem uma caixa bem áspera agora, bem diferente. Vamos estar abrindo aí para a gente ver o que vem dentro dessa caixa. Logo de cara vem com certeza aqui alguma felicitação por ter comprado esse produto ou alguma coisa relativamente sobre isso. Está tudo em chinês e eu depois vou traduzir aí para vocês para a gente entender o que realmente vem dizendo aí nesse bilhetinho. Com certeza alguma coisa muito bacana. Aqui em mãos o nosso bag case, né? Ela é muito bem feita, pessoal. Um hard case muito bacana. É difícil a gente ver esses gamepads no mercado virem com algo tão premium, tão muito bem feito dessa forma. Posso ler uma alça para vocês carregarem. E aqui o manual. Manual de instrução, né? Que tem alguns dados bem básicos. Acho que somente relativamente para o primeiro uso, caso você tenha alguma dúvida relacionada à conexão, como é que funciona algum botão. Mas vamos deixar isso aqui no momento de lado. A caixa já está vazia, não tem mais nada aqui dentro, é somente um suporte de proteção. Eu vou estar colocando isso aqui ao lado e vamos ao nosso produto. Pessoal, é um hard case muito bem feito, tá? Ele é relativamente leve. Tem um material aí bem bacana, uma construção bem top. Feito com um zíper também muito bem ajustado. Está aqui o nosso Apex 2, para você que ainda não conhecia esse produto. A gente consegue ver aqui logo de cara que ele vem com um cabo... Deixa eu tirar aqui para vocês verem. É um cabo revestido, galera. Tem uma qualidade já de cara que a gente vê que é uma coisa bem premium mesmo. Deixa eu dar um foco aqui melhor na câmera para vocês darem uma olhada. Ele vem com um simbolozinho da Flydigy. É, aparentemente... Não, é com certeza USB tipo C. Ele é USB tipo C. Vem com a construção aí bem diferenciada, um material com uma textura bem bacana. Com certeza esse detalhe vai aumentar muito a vida útil desse cabo, se comparado aos cabos apenas de borracha. E é um cabo aí bem extenso. A gente vai estar conseguindo aí divulgar videogame, TV box, numa boa para poder estar utilizando. Então vamos deixar esse cabo aqui de lado e vamos voltar para o nosso produto principal. Aqui ainda a nossa hard case tem aí o espaço, né? Para a gente armazenar o nosso cabo. Então nós temos aqui embaixo aí quatro botões extras planológicos, que é uma coisa bacana. Ele traz aí alguns joysticks com um total de três alturas, que podem ser substituídos, tá? Sendo eles aí seis milímetros do tamanho do original que vem acoplado no dispositivo. Nós temos aqui oito milímetros, que eles também chamam de quick turn. Que é feito aí para ter uma agilidade melhor no jogo. E o de dez milímetros, que é esse maiorzão, que eles chamam de controle dedicado. São aí totalmente adaptáveis a qualquer cenário de jogo. O punho esquerdo e direito desse gamepad, ele tem motores assimétricos integrados para a experiência de jogo mais realista, pessoal. Então a gente consegue ver aqui, né? O nosso gamepad dentro dessa hard case. Já não tem mais nada, somente os botões. Mas é algo que protege bastante aí durante o transporte. Nós temos aqui o gamepad. Nós temos também um suporte para celular articulável, que é bacana. Ele consegue aí utilizar celulares de três polegadas e meia a seis milímetros e oito polegadas. É um gamepad ergonomicamente muito bem feito, bem ergonômico. Nós temos aqui uma tecnologia que é patenteada pela Flydigy, que é os botões 360, tá? São botões de clique, que são botões mecânicos. Eles têm aí cinco milhões de cliques garantidos, com o nicho do insensível clique quando pressionado. Vou tirar aqui esse plástico para a gente ver melhor os detalhes do produto. Prontinho, removido. A gente já consegue ver aqui, pessoal, o acabamento todo fosco desse produto, tá? É um produto bem bacana. A gente vê que é tudo muito bem feito. Ele é um gamepad, pessoal, bem levinho, bem levinho mesmo, tá? Um detalhe para vocês aí que tem mão suada. Ele vem com um detalhe aqui bem bacana, feito em borracha, que dá mais aderência ao toque, né? Nesse gamepad. Você consegue ver que dá mais uma firmeza quando você está jogando. Uma coisa muito interessante, pessoal, sobre os analógicos desse dispositivo é que eles são fabricados pela japonesa Alps, que é uma mega fabricante aí de componentes eletrônicos para diversas outras marcas. O anel de metal, que cobra essa estrutura inferior dos analógicos, reduzem aí o atrito em até 40% do deslizamento normal, né? Que teria nesse gamepad, tornando dessa forma o Apex 2 mais resistente e suave. Nós temos aqui embaixo três botões, que é um para-pareamento, um botão home e um botão return, né? Isso facilita muito para quem joga no celular. Nós também temos a situação desses botões patenteados com o novo método de jogo totalmente feito pela Fladigy. Os botões BX e Y podem ser utilizados, pessoal, normalmente ou arrastados 360 graus horizontalmente, tá? O controle já vem com suporte descartável para smartphones, compatível com a maioria dos dispositivos móveis, que vão aí de 3,5 polegadas a 6,8 polegadas, com ajuste livre, fornecendo aí os melhores ângulos de visão. E esse suporte, pessoal, pode ser removido aí facilmente após sua utilização, tá? Esse gamepad, pessoal, tem conectividade Bluetooth 4.0, contando com um dongle USB de 2.4 GHz e opção aí de conexão com fio diretamente no dispositivo com cabo USB tipo C. Trazendo aí suporte de conexão multiplataforma, que é muito legal. Ele funciona aí em Android, tablets, PC, TV Box, emulador, Steam, ou então também em sistemas de jogo em nuvem, o que é bastante interessante. Eu vou deixar uma breve nota para vocês aqui, pessoal, que ele, por enquanto, não funciona no iOS 13.4 e versões superiores desse iOS, tá? Lembrando para vocês que a Flydigy, todos os dias, faz novas atualizações e adequações desse produto para o mercado. Ele possui aí, obviamente, a porta de entrada premium para quem está querendo o melhor do mercado. Ele vai estar sendo atualizado logo em breve para que ele funcione em todas as plataformas. Ele possui também acelerômetro de seis eixos integrado e sensor giroscópico, fornecendo aí excelente controle de movimento e habilita o modo também Flymouse nos jogos, como, por exemplo, PUBG Mobile. Esse Gamepad, pessoal, traz um total de 27 botões, duas vezes mais botões do que um controle Gamepad comum aí do mercado. Então, nesse momento, a gente vai testar um jogo aqui, que é um jogo da Epic Games, ou Dandara, que, por sinal, funcionou muito bem nesse dispositivo, né? Vamos estar dando uma olhada aqui como é que ele vai se comportar. Ele já está configurado, tá? Para a utilização. E ele me dá uma sensibilidade muito grande, se comparado ao jogar com o mouse. Não somente o jogo da Dandara, mas outros jogos aí de diversos outros tipos de plataforma. Nós temos aí, obviamente, um ganho de desempenho muito alto. Se relacionado aos jogos MOBA, como League of Legends, o Arena of Valor, a gente tem, exatamente, um desempenho muito alto, porque a gente passa a utilizar o sistema ID 360 desse Gamepad. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só focar a câmera aqui diretamente nele. Nós temos aqui, ó, uma plate removível, tá? Onde nós conseguimos fazer a remoção dessa pecinha aqui, que vem separadamente com ele, tá? Então, é uma peça aí que está fazendo justamente a função de prender esses botões aqui. Deixa eu dar mais um zoom para vocês verem. Então, esses botões que têm esse movimento 360 e que é algo patenteado pela FlyDigi, é justamente esse ringzinho aqui, que nos dá a opção de bloquear essa movimentação para alguns jogos para que ele não fique desconfortável no momento de uso. Lembrando que nós também temos a opção de tirar essa outra faceplate do lado esquerdo, e ele nos dá justamente a opção de guardar o nosso ring aqui e, do lado direito, a gente tem a opção de guardar o nosso dângulo USB para que, quando a gente não esteja utilizando aí, eles fiquem exatamente aqui guardadinhos em seu exato lugar de armazenamento e você não perca essas duas peças. É uma pecinha bem fácil de recolocar, então, é totalmente de encaixe, você encaixa aqui e ela volta já para o seu lugar de origem. O outro lado é a mesma coisa, a mesma informação e ele está aí, montado novamente para um longo uso. Outra situação pessoal muito bacana relacionada a esse controlador Apex 2 é que, além de eu ter o movimento no analógico 1, que é relacionado à movimentação do meu avatar dentro do jogo, eu também tenho a opção de utilizar o mouse, utilizando esse outro analógico aqui, o que facilita muito a minha vida dentro do jogo quando eu quero pegar itens ou fazer algum outro tipo de ação que requer a utilização de um mouse, mas você não está no momento de posse desse dispositivo para poder utilizar. Então, apenas com o controlador Apex 2, a gente consegue fazer essas duas funções. Então, galera, uma coisa bem bacana que a gente tem relacionado a esse Gamepad é esse suporte, tá? É um suporte bem versátil. Ele tem aqui exatamente duas posições diferentes de ângulo. Você consegue selecionar o ângulo de maneira bem intuitiva. Eu vou estar mostrando para vocês a forma de conexão que a gente faz para que esse dispositivo funcione corretamente com o nosso smartphone. Caso você esteja utilizando esse dispositivo no computador e queira parear ele novamente no seu celular, é bem simples. Você vai ativar o Bluetooth do seu celular, vai ligar novamente, ligar ou desligar novamente o seu controle, e no botão de pareamento, você vai pressionar o botão de pareamento mais o botão B, segurar durante 3 ou 5 segundos, ele vai entrar novamente em modo de pareamento para Android, você abre esse aplicativo chamado Flaj Game Center, e nesse aplicativo a gente consegue ter o controle total, porque a gente consegue conectar esse dispositivo, adicionar outros dispositivos também da Flydigy, e ter aí o controle total desse dispositivo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns detalhes desse aplicativo. Vamos lá. Nós temos dois tipos de conexão, que é o clássico e o flashplay. Eu costumo utilizar sempre nesse recomendado, que é o flashplay. Nós temos também um sistema de teste para ele, que a gente consegue fazer o teste aí de todos os botões, se realmente está funcionando, se está tudo mapeado certamente. Nós temos também a situação de upgrade do nosso firmware. Então a gente consegue fazer o upgrade do dispositivo através desse aplicativo. E também nós temos aí um aplicativo muito bacana, que já vem integrado aqui, que é o Space Station. Uma coisa bem bacana que eles colocaram nesse dispositivo é a situação do RGB aqui, onde a gente consegue controlar tanto a intensidade, caso você não queira utilizar, você consegue desligar. Se isso vier te incomodar durante alguma jogatina, você tem a opção de desativar. Você também tem a opção de fazer a mudança dessas cores, caso não te agrade a cor que está aparecendo aqui, você consegue fazer a alteração manualmente das cores. Você consegue mudar as cores aqui de maneira bem fácil e prática. Então é um dispositivo, com certeza, que tem um diferencial muito grande para muitos outros dispositivos que estão aí no mercado. Nesse momento eu vou estar fazendo com vocês aqui a utilização de um dos jogos, que é o Call of Duty Mobile. Vocês vão ver que ele já nos dá a opção de mapeamento nativo. Assim que a gente abre o jogo, ele já nos mostra a opção aqui na tela. Já nos mostra aqui alguns botões, que tem já todo o pareamento e o mapeamento feito de maneira correta. Assim que a gente abre o jogo, ele já nos mostra aqui todo o mapeamento feito de maneira automática. Então a gente já consegue utilizar todo o dispositivo com o jogo sem ter dor de cabeça nenhuma, gente. Ele já vem praticamente todo configurado para que vocês utilizem ele de maneira fácil e prática. Então eu vou estar abrindo aqui o jogo no modo de teste, só para vocês terem uma ideia da utilização desse dispositivo. Não vou estar entrando em uma partida, porque isso vai demorar bastante. Então a gente vai entrar aqui rapidinho no modo de teste apenas, para a gente ver o funcionamento desse dispositivo já conectado ao jogo, como é que ele se comporta. Mas vocês já conseguem ver que ele tem uma sensibilidade muito bacana. Você consegue inclusive alterar toda essa sensibilidade no jogo. Ele nos dá toda essa opção de fazer configuração. Nos dá também as opções aqui. Todos os 27 botões desse dispositivo são 100% mapeáveis, então você pode colocar... Vai na verdade sobrar botões para alguns jogos, tá? Então você consegue fazer a mudança de armas. Você consegue fazer todo tipo de configuração rapidamente. E com certeza, se comparado a muitos dispositivos, pode ter certeza que você está adquirindo algo de qualidade. Eu me surpreendi muito com a qualidade desse dispositivo que está no mercado. A gente vê muitos gamepads aí afora que nos dá muita dor de cabeça quando a gente quer fazer algum tipo de configuração, ter que baixar um aplicativo de terceiros para poder fazer mapeamento. Às vezes é banido em algum jogo. São tantos problemas que às vezes a gente até desanima de comprar um gamepad pensando que na hora da utilização vai ter todos esses problemas de configuração e tudo mais. Quando na verdade a proposta que a Flydigy tem para a gente é nos trazer um dispositivo totalmente utilizável plug and play de maneira fácil que já vem, inclusive se vocês observarem você consegue baixar aqui todos os modos de utilização você já tem pré-configurações feitas por outros usuários que você pode baixar para poder estar utilizando o mapeamento de outras pessoas e também nós temos a opção de fazer toda a parte de macro ele também nos dá a opção da gente estar configurando qualquer um dos 27 botões com alguma opção de macro o que seria isso? Eu posso por exemplo clicar uma vez e ele atirar para mim 10 vezes então isso é uma das formas de configuração que a gente tem para esse dispositivo e que com certeza é um diferencial aí no mercado então gostou do nosso conteúdo? Gostou do unboxing review? Esse com certeza é o melhor gamepad que eu já utilizei até hoje por diversos motivos então se você gostou e quer comprar um desse com certeza a melhor opção pessoal é fazer a importação desse dispositivo porque o valor que é negociado aqui no Brasil realmente está um pouquinho caro está no valor de 737 reais mas você consegue comprar esse mesmo dispositivo diretamente com o fabricante tem a loja oficial no AliExpress e na Amazon da Flydigist Store você consegue por volta aí de 480 a 454 reais então eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo todos os links de compra a loja oficial e se você quiser comprar tenha certeza que vai chegar bonitinho raramente vai ser taxado um item desse aqui e com certeza você vai estar comprando de uma fonte confiável tá bem? se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente está trazendo não se esquece de se inscrever no nosso canal clica no botão inscrever-se clica no sininho também de notificações consegue aquele like pra gente compartilha esse vídeo com seus amigos afinal a gente vai estar trazendo muito conteúdo bacana aí pra vocês que gostam do mundo tech tá bem? então fico aqui com vocês e até um próximo vídeo até mais tchau 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 tchau